O senhor sabe o que é isto? Não faço a menor ideia. Isto é um convite para a inauguração da chácara do jatobá. A chácara do pecado. Mas você não vai, Costa Pinto. Não, você não vai. Ou será que vou ter que começar a lhe lembrar desde agora das lambadas que lhe dei da última vez que o senhor tentou me enfrentar? Não, não, claro que não vou, meu bem. Nem pensei nisso. Claro, eu tenho que preservar a minha imagem de juiz e jamais frequentariam a reunião desse tipo. Reunião? Por dia, o senhor quer dizer. É o fim dos tempos que está chegando. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Pobre Dalí, a chácara que pertenceu ao pai dela. O senhor sabe o que vai acontecer? Ele já vai fazer com que Deus destrua nosso arraial da mesma forma como destruiu Sodoma e Gomorra. Bolas de fogo, nuvens de enxofre e granizo, tempestades e mais tempestades. Vocês estão exagerando muito essa história da beija. Se não dessem tanta importância, o fato não tinha tomado esse vulto. Não, não somos nós que damos tanta importância. São os senhores, os senhores. Que Deus me perdoe. Mas desde ontem, em São Domingos, sente-se o cheiro do pecado. Gusta. O cheiro do pecado? Exala. Vem do palacete daquela mulher nauseabunda. Gusta. Olha os termos. Daqui a pouco você está dizendo palavras de baixo calão. Vai pra casa, vai pra casa que eu tenho que trabalhar. Vai pra casa, vai. Nada disso. O senhor não tem mais nada que fazer aqui hoje. Vamos, anda. Já para casa. Hoje eu não saio do seu calcanhar. Hoje não tem conversa na casa de seu Malaquias. Nem Seresta na hospedaria que dê jeito. Anda, vamos. Já para casa. Anda, caminhando. Anda.